Olá, muito boa tarde! Estamos chegando com o Plano de Jogo. Que bom começar a semana ao seu lado, saber que com esse frio, hoje começa oficialmente o inverno, às 19 horas, hein? 19 horas, já começou o frio, está fazendo um frio de lascar, mas coisa boa, né? Boa semana para você, obrigado Rio Grande do Sul pelo carinho. Estamos começando com frio, mas prometendo esquentar muito o Plano de Jogo desta segunda-feira, 20 de junho de 2016. Santa Maria bate juventude e conquista o tricampeonato gaúcho de futebol americano. Inter perde para Figueirense e divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Grêmio vence lanterna e encosta nos líderes. Mais de 12 mil pessoas, sensacional, um grande espetáculo, acompanharam a final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano disputado no estádio Beira Rio. Foi um mega espetáculo, parabéns aos organizadores e você vê agora aqui no Plano de Jogo. O Santa Maria Souders conquistou o tricampeonato estadual ao bater o Juventude de Caxias do Sul por 21 a 3. Na noite fria do sábado, com temperatura abaixo dos 9 graus, os cachenses foram superados pela boa defesa do adversário. No final do primeiro tempo, os Souders já venciam por 7 a 3. Na etapa final, o Juventude até tentou uma reação, mas a equipe tinha todas as jogadas de ataque abafadas pelo Santa Maria. Nassil vencerrou o gigante gol com a conversão do Extra Point. Final Souders 21, Juventude 3. Agora o campeão estadual vai disputar a Liga Nacional, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude vai se preparar para jogar a Superliga Nacional, a primeira divisão do futebol americano do Brasil. Sensacional, parabéns aos organizadores. Foi um sábado diferente, Porto Alegre respirou uma área diferente. Foi muito legal, foi muito tri e que outras iniciativas como essa sejam realizadas aqui na nossa capital, no interior do estado. E parabéns ao pessoal que conquistou o título. As duas equipes, tanto Santa Maria e Juventude, Juventude e Santa Maria, fizeram por merecer essa grande final que levou 12 mil pessoas ao Beira-Rio para ver futebol americano. Final de semana de muito esporte com rugby, handball e atletismo. Vê na tela. A Sojipa sediou no sábado as provas de atletismo da 37ª edição dos Jogos Universitários Gaúchos. A competição é classificatória para Jogos Universitários Brasileiros, que acontecerão entre 3 e 13 de novembro em Cuiabá. Sevens, feminino na sociedade hípica, reuniu times do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo é incluir clubes da elite em preparação para o Campeonato Nacional Super Sevens. Depois dos jogos deste final de semana, o Curitiba do Paraná ficou com o título. O Desterro de Santa Catarina ficou com a segunda colocação e o Charrua de Porto Alegre em terceiro. No Municipal de Handball, depois de muita disputa no masculino, o título ficou com a equipe do Campo Bom. Na categoria feminina, quem levou a melhor foi a Fevale. A entrega da premiação masculina foi feita por Bárbara Arrhenhar, goleira da Seleção Brasileira de Handball, campeã mundial, em 2013. Esporte mais esporte, esporte mais esporte. Parece que a TV é, né? A TV de todos os gaúchos e a TV de todos os esportes. O judô brasileiro entra na fase final de preparação para os Jogos Olímpicos. Acompanhe. Aos 34 anos e com duas medalhas, Thiago Camilo vai para a sua quarta Olimpíada. Mas até ele está ansioso. Na verdade, toda competição a gente sente o frio na barriga, né? E o fato da Olimpíada ser no Brasil gera uma expectativa ainda maior, uma motivação. Thiago é a voz da experiência entre os 14 judocas que vão defender o Brasil nos Jogos do Rio. São quatro estreantes, todos homens. Um deles é Rafael Busacarini, o novato mais jovem. Eu espero estrear muito bem, né? Eu tenho uma expressão aí que todos que estrearam foram medalhas de bronze, então eu espero entrar nesse time daí. Enquanto a seleção masculina treina aqui no interior de São Paulo, a feminina está lá na França também se preparando para os Jogos do Rio. A Mayra Guiara é a única atleta que ficou aqui no Brasil. E olha só, não se deixe enganar pela juventude dela. Apesar dos 24 anos, ela já vai para a sua terceira Olimpíada e tem até medalha no currículo. Cada atleta tem sua necessidade. A minha nesse momento era ficar aqui treinando no Brasil. Eu treino bastante com os meninos, então para mim é muito bom estar aqui. Os meninos já me conhecem, né? Eles não vêm, ah menina, vamos devagar. Eles já vêm, já saem na porrada mesmo. E é isso que eu preciso, essa é uma fase de treinamento, claro que tem que ter cuidado, né? Em Londres o Brasil obteve quatro medalhas, uma delas de ouro com Sara Menezes. Ao todo, são 19 na história dos Jogos. E a expectativa é que no Rio o judô siga com a modalidade olímpica mais vitoriosa do país. Aqui no Brasil tem muitos atletas que tem potencial de medalhar. A Olimpíada é um pouco diferente, é bem diferente das outras competições. Internacional perde para o Figueirense lá em Floripa e deixa a liderança do Brasileiro. Pelos critérios de desempate, veja. O Internacional não conseguiu retomar a liderança do Brasileiro ao perder por 3x2 para o Figueirense em Florianópolis. O Figueira saiu na frente aos 39 minutos, cobrando o pênalti cometido por Hernando. Badir bateu e fez 1x0. Em um contra-ataque, Vitinho empatou aos 19 da etapa final. Mas o Inter não conseguiu manter o empate. Ferrugem, aos 27, bateu de primeira fazendo o segundo gol. Aos 34, em um contra-golpe rápido, Lins encontrou Badir, que fez o terceiro gol dos catarinenses. Aos 37, Vitinho fez o segundo gol dele, mas não foi o suficiente. Final, o Figueirense 3x2. Com 19 pontos, o Colorado vê agora o Palmeiras assumir a ponta no saldo de gols. Na próxima quinta, o Inter enfrenta o Curitiba no Paraná. O Figueirense é um time que, dentro dos seus domínios, jogando Orlando Scarpelli, sempre incomoda. É um saco, né? Porque, por exemplo, ganhou do São Paulo, ganhou do Flamengo, ganhou do Inter. O Inter podia ter ganho o jogo? Podia, podia ter ganho o jogo. Só que falhou em alguns aspectos fundamentais e acabou perdendo a partida. Agora, o primeiro gol do Figueirense, pênalti, nem aqui, nem na Cochinchina. Um pênalti nenhum. O Grêmio na Arena bate o Lanterna. O que está havendo com o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro lá das Minas Gerais. E o Grêmio fica a um ponto. Está bonito o campeonato, hein? A um ponto dos líderes do Brasileirão. Veja a vitória do Tricolor. Muita neblina no último jogo da nona rodada. Jogando na Arena, o Grêmio venceu o Lanterna Cruzeiro por 2 a 0. O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Everton cruzou de forma perfeita e Luan cabeceou para abrir o placar. O nevoeiro seguiu pesado na segunda etapa e o Grêmio ficou mais tranquilo logo aos 6 minutos. Luan bateu de fora da área, Fábio espalmou e Douglas marcou de cabeça no rebote. O Tricolor volta a jogar na Arena na próxima quinta-feira, 7h15 da noite, contra o Vitória da Bahia. Podiam ter jogado de lanterna o jogo também, né? A lanterninha ligada. Não, mas dentro do campo é diferente. O visual fica ruim para quem está vendo na TV ou para quem está no estádio. Mas dentro do campo a neblina acaba se dissipando mais, né? Gente, se você quiser, vocês que estão aí do outro lado nos dando a honra da audiência, mandar sugestões, vídeos, algum recado para a gente, manda um e-mail. Vai aparecer na tela aí para você agora o e-mail, ó. planodejogo.tv.com.br Você é muito bem-vindo sempre aqui no Plano de Jogo. Agora você fica aí porque eu fico te esperando aqui. Tem muitas atrações ainda no programa. Muito bem, no Plano de Jogo estamos recebendo o boxeador Diego Andrade. Uma promessa e um exemplo da importância do esporte para a recuperação e inclusão social. da equipe do professor, do abnegado professor Abílio. Diego, boa tarde. Boa tarde, prazer. Tudo bem? Tudo. Rapidamente, tu fosse salvo das drogas, retirado das drogas pelo esporte. Isso. Fala para a gente como é que foi. Ah, eu costumava sair muito, entrar nas festas e tudo e acostumei que meus amigos me levaram para o caminho errado. Foi que daí o professor Abílio, o boxe, foi lá e me salvou. Me tirou das ruas e hoje estou liberto. Tu estava na rua e usando droga. Exato. Qual é a droga que tu usava? Maconha. Maconha. Estava te jogando. Da maconha ali era um pulo para as outras. Exato. O professor Abílio veio e te resgatou. E agora vamos falar de coisa boa. Hoje tu é um campeão. Hoje sou um campeão. Vou mostrar esse troféu. Pode deixar assim, ó. O índio vai mostrar ali. Olha ali, ó. Desculpa, eu achei que era outra cara. Olha ali, ó. Campeão. Isso foi primeiro lugar. Qual é a tua categoria? 56 quilos. 56 quilos. Tu treina há quanto tempo, Diego? Eu treino há cinco anos, Diego. Cinco anos? Exato. Tem quantos anos? Sim, 19. Ganhasse o campeonato. Está na academia do professor Abílio há quatro anos? É, quatro anos. Qual é o papel do professor Abílio para ti e para vocês lá da comunidade? Olha, para mim, o professor Abílio me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser um homem diferente. Gente, ele fez... Olha, tu treinando lá? Ele fez eu sair da... O professor Abílio ali, Junior. Ele me tirou da rua, que eu podia estar na rua, podia estar em qualquer outro lugar, mas ele não. Ele abre o espaço, ele salva as pessoas de lá. Tem muita gente que podia estar em outros lugares. E ele não. Ele ajuda, ele apoia, ele vai lá, explica os bagulhos para o cara. Ele ensina muita coisa. Para mim, ele é um pai. Pô, que legal esse teu depoimento. Olha, é emocionante. Um jovem, 19 anos. Fiquei sabendo antes de a gente entrar no ar que tu vai ser pai de gêmeos. Exato. Vem gêmeos aí? Pois é. Dois guris, duas meninas ou um casal? Não sabemos direito, mas vem gêmeos. Aumenta a responsabilidade. Exato. Tem que treinar mais ainda. Mais títulos. Vem brasileiro agora, Diego? Vem, treinando forte para lá. Quando é que é o brasileiro? Eu acho que vai ser em novembro. Novembro ou dezembro. O professor Abílio estava me contando que tu conseguisse, através do encaminhamento que ele fez junto ao governo federal, a Bolsa Atleta, né? Exato. Eu fui para o Campeonato Brasileiro ano passado, lá em Sergipe, e consegui ficar em terceiro lugar. Tu foi medalha de bronze. Exato. Tu estava com um monte de medalhas. Que Deus, medalhas. Ah, deixaste lá, né? Isso. Eu estava com um saco de medalhas aqui. O Diego... Diz que tu é muito rápida. A tua característica é a... É. Não é ter tanta força, mas sim ter velocidade. É rápido. Velocidade e técnica, né? É saber bater na hora certa. Esperar o tempo e atacar. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Tu treina quantas vezes por semana e quantas horas por dia? Eu... O certo é eu treinar todo dia, mas tem vezes que eu treino dois dias, três dias, duas horas por dia, cada dia. Certo. O professor Abílio está abrindo um novo projeto em Esteio, né? Isto, lá no céu. Como é que é o nome? Céu. No céu? Isto. Não, não. 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 No céu é o... É um espaço lá que vai salvar muita gente também, que é uma vila que tem muita droga, muita coisa, coisas erradas. Isso é formidável. E vai salvar muita gente. Isso é emocionante. Sabe que milhares de pessoas estão te acompanhando, não só em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, no interior de estado, pela internet, no mundo, e vendo o depoimento aqui de um jovem, 19 anos, que vem na frente de uma TV com a potência que tem a nossa TVR e fala abertamente, eu estava me jogando para as drogas e o esporte me salvou. Exato. Esse foi o teu maior título. Foi. Tu tens consciência disso? Tenho. E tu fala para os teus amigos que ainda estão envolvidos com drogas, que eles têm que sair porque a droga é uma droga e ela é um caminho que não tem volta. Exato. Tem muita gente, tem muitos amigos meus que estão nas drogas, mas eu faço o meu possível. Eu tento buscar eles, mas tem muitos que dão a cara a tapa, eles viram as costas para mim, eles não dão atenção. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Corro atrás. Diego Andrade, 19 anos, campeão, vai para o brasileiro. Muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns, parabéns pelo teu depoimento, pela coragem de diante das câmeras. Eu queria agradecer. Agradeço. A Prefeitura de Esteio, o programa integrado, que ele abre muitas portas para muitos jovens que podiam estar nas ruas. E hoje tem muita gente lá. Parabéns. Parabéns, Proventura de Esteio. Parabéns, professor Abílio. Um abnegado. Abílio abnegado. Tirando jovens das ruas e colocando no esporte, na região de Esteio e toda a comunidade. Terminamos, antes eu quero, antes de terminar, quero fazer uma saudação hoje, aniversário de Caxias. Mandar um abraço para a juventude de Caxias, para a papada e para a torcida a grenar, né? Os dois grandes clubes da Serra do Rio Grande do Sul. Terminamos com imagens do sétimo e decisivo jogo da final da NBA. O Cleveland bateu o Gold State por 93 a 89 e conquistou o seu primeiro título da Liga de Basquete Profissional. Ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, que o endereço está aí na tela para você. Ah, Plano de Jogo tem horário alternativo, sempre às uma da tarde e às nove da noite. Uma ótima e abençoada semana para vocês e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Tchau!